Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera, estamos eu e meu personagem, hoje estamos aqui cara, todo animado aqui, onde vamos atrás de um gás, estamos com o Hancock, oi, oi, olha lá, o Hancock tá junto aqui, estamos aqui com a Natalina, olha só, olha só, aí que desgrama cara, deixa eu pegar aqui, vamos pôr no ombro aqui, Nossa, cagou no meu braço, sai daqui, cagou no meu braço, cagou no meu braço, eu também achei um bicho aqui, eu não sabia o nome disso aqui, eu dei um nome pra ele, que porra é essa, olha só, 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 e o Rolaboss queremos participar do vídeo aí, Ah é, tá aqui junto, mas vamos lá então, a gente hoje nós vamos levar lá o coletor de gás, né, deixa eu ver aqui, onde é que tá aqui, tá aqui ou você já pegou já? Tá aqui ou você já pegou já? Eu peguei. Já, então o Hancock já pegou, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o seguinte, peraí, deixa eu só colocar esses canos pra cá, mostrar aqui pra vocês aqui, ó, diversos, a gente fez aqui o, a picareta de escalada, né, Depois é, cadê, acessórios, não, acessórios, metal, acessórios, metal, onde que é, tá no, onde que é, tá no, fazer o que? O bagulho de gás lá, bagulho de gás lá, eu acho que deve ser em fabricação, deixa eu ver aqui, acessórios não, escudos, metal, pela estruturas, ah, aqui ó, coletor de gás, Aqui ó, coletor de gás No caso ele vai, pasta de cimento, ele vai, cristal e as gemas vermelhas, e o metal também, né, só que as gemas vermelhas, como que a gente consegue? A gente consegue indo pegar aqueles ratão esperando ele escavar Que no caso é a parte mais fácil que tem Depois tem a parte mais difícil, que no caso seria a parte da gente pegar e ir lá nas profundezas, só que a gente não tá equipado ainda, a gente precisa se preparar No caso, o que que falta aqui, ó, pra fazer as roupas? A roupa é no fabricator, né? A roupa é no fabricator Falta o gás, a gente tem que coletar É, então, aqui ó, armaduras Perigo, no caso, ó, a gente vai ter tudo Gema azul, só falta a bola de gás Só falta a bola de gás Então, a gente precisa pegar, fazer o sistema aí de encanamento de gás pra gente tá fazendo Gás pra gente tá fazendo Então, vamos lá? Então, vamos lá? É, como a gente tá no PVE ainda, então não tem perigo da gente estare lá e destruir, né, o coletor nosso Então, dá pra colocar lá de boa É, então, mas logo, logo o pessoal vai começar o PVP aqui, galera E como que faz pra entrar no servidor, galera? Vocês vão pegar e adicionar a conta Tio Metralha, velho Tio Metralha, velho Só adicionar a conta Tio Metralha lá Dá um oi, manda mensagem, fala Metralha, quero entrar no server na conta do Tio Metralha Só que não é pra mandar nessa conta, oi É pra mandar na outra conta, viu? É na outra conta Vamos lá? Vamos lá Não, você virou o Alpha agora? Eu achei um... O meu é nível mais alto Eu achei um... Uma veia de gás bem ali na frente É, tem que ver Qualquer coisa Qualquer coisa a gente faz o... Um sistema de proteção lá, sei lá Mas isso aí vai ser viável pra todo mundo, né, mano? O pessoal começa a usar, né? A usar, né? É igual coletor de coisas Petróleo, né? No caso do... Petróleo Do mapa Ragnarok que a gente tem E às vezes o pessoal fica furioso comigo Ó, Metralha, servidor caiu, Metralha Fica expulsando eu, Metralha Não sei o que, Metralha Mano, eu não tenho controle da Nitrado, cara A Nitrado caiu, já era Eu não tenho o que fazer Ó, esse daqui eu acho que é ali Do outro lado Eu errei o caminho É, vamos por aqui que dá pra ir também O bom desse bicho é que não toma dano caindo de nenhuma altura, né? De nenhuma altura, né? Ele pode pular da altura que for, ele... Não toma dano Ah, tem um aí, ó, na frente Ah, tem um aí, ó Esse daqui foi o que eu tinha visto Ah, tem um mais ali em cima também Você trouxe dois coletores ou não? Você quer colocar, você vê? Não, pode colocar Aí eu vejo você colocando Aí no outro lá em cima, lá e coloca, lá Agora será que eu posso chegar perto sem tomar dano? Agora pode, agora não toma nada Ó, bom, galera, aí, ó Você já viu que ele já leva dano Assim que você coloca ele, ele já toma um dano já, tá vendo? É, ele já tomou um dano Como eu havia dito no Kuhankok, é o seguinte Esse sistema aqui, ele é como se fosse de palha Como assim, metália? Bagulho é de metal? Não, mas ele tem um sistema como se fosse de palha Vai tomando dano com o decorrer do tempo Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais usar ele Então vamos ter que repará-lo, entendeu? Ó, já deu uma bola de gás congelado, ó Quer ir colocar o outro lá? Vamos lá Ó, e ali do outro lado ali tem metal, ó Aqui é uma caverna Ah, aqui eu acho que não Não sei, vamos ver Ah, não, aí vai pro... Pra as profundezas lá onde é que tem a Hyper Queen É, já tem um coletor Vou marcar aqui a localização pra vocês aqui Deixa eu ver aqui, ó Tá aqui ó, marcado Mais ou menos na linha do... Do 60 ali, entre 40 e 30 Mais ou menos ali, ó 30 e 40 de latitudes E na linha em cima de 60 ali Rapidinho vocês encontram Deixa eu ver um negócio aqui Não, ele fica aberto Então quer dizer, se o pessoal vir aqui pegar De boa, vai pegar Então vamos lá Tem o mais perto da base ali Eu tenho que achar o mais próximo da base Que fica mais fácil pra gente Isso aí qualquer coisa Deixa o pessoal aí Se o pessoal fizer uma base Quero ver como é que não vai subir de volta Acho que deve ser por aqui É, por aí mesmo Esse é o problema Você sempre fica um nível abaixo da sua base Ou um nível acima Dependendo de onde você faz base Dependendo de onde você faz base É pra se perder nesse mapa rapidinho É ruim aqui, ó Porque, ó Vai ter que subir muita coisa É que nós pulamos só um pouquinho É, eu acho que é barato É, eu acho que é barato Tá dando a volta aqui na pedra Tá dando a volta aqui na pedra Deve ser Cogumelo do Craminhão Ali foi onde é que nós pulou Ali foi onde é que nós pulou Ali foi onde é que nós pulou Aqui nós pulamos, né? É Nós colocou É Então nós temos que vir por aqui, então Será? É, tem que voltar pra trás aqui Pra voltar pra base Pra voltar pra base Ou vai aqui nesse canto Ah não, aqui não tem lugar pra ir, né? Não, é ali mesmo, né? Foi por aqui que nós viemos, né? Não, é ali naquela entrada ali Não é não, né? Aqui não Não, aí não tem entrada Então mais perdi que sai em tiroteio, galera Vamos lá, vamos pra cá Eu acho que é por aqui mesmo que nós viemos Tem uma plantinha que cura aqui Eu escutei o barulho dela dropando É, é por aqui mesmo que a gente tem que ir É, e na qualquer coisa Quando é volta pra base Pega outro caminho É, quando é volta pra base Pega outro caminho É, o outro caminho eu já faço ideia Mais ou menos É aqui mesmo Eu achei que nós ia se perder O Raptor tá louquinho atrás de mim aqui Mas não pega não, filho A base dali na frente É a base É aqui, ó É mais aqui É aqui a nossa base É aqui, ó É, então, descendo, então É aqui, ó Ah, na parte de cima, né? Ah, na parte de cima, né? Não, é ali naquela parte de baixo ali, na realidade Vamos lá, vamos pular aqui É aqui, ó Bora Bora nos encontrando Aqui eu não conheço nada O Hancock já deu uma explorada aqui, galera É aqui mesmo Aqui tem muito cristal azul aqui, né? Que é a gema Ah, e antes que eu me esqueça, galera A gente mudou de local de base, cara A gente tava lá naquela parte lá Só que como vai utilizar muita gema azul E outros tipos de recurso Aqui a gente achou mais fácil Aqui a gente achou mais fácil Tá É aqui o Geyser Tem a Reaper aí, né? Tem a Reaper aí Reaper não, o... O que que chama? A... Drake, né? A... Drake Drake Olha um ali, ó Olha um ali, ó Deixa eu ver se ele vem pra nós matar ele Mas não tá vindo aqui não, viado Tá vindo aqui não, viado Tá ali, ó Ali em cima, ó Tá ali, ó Ali em cima, ó Tá vendo? Subindo ali em cima, ó Eu acho que não tem ovo dele ali Eu acho que não tem ovo dele ali Mas tem que testar com os negócios pra subir, né? É, mas pra subir lá tem É, mas pra subir lá tem As cabrinhas ficam nessa área lá Uma planta daqui Doma ela com o que? Doma ela com o que? Doma com aquele cogumelo de três cogumelos juntos lá Ah, tá Dá o gás aí pra mim colocar Pro pessoal ver o jeito que fica Dá o gás aí pra mim colocar pro pessoal ver o jeito que fica Ó, galera, vocês colocam aqui, ó Ó, galera, vocês colocam aqui, ó Pronto Pronto Esse bagulho travou aqui já era Esse bagulho travou aqui já era É, ele toma um de dano, né? É, ele toma um de dano, né? Ó, desses cogumelos aqui, ó, Paulinha Ó, joga no chão aqui E também eles Aqui É esse? Joguei certo, cogumelo? Jogou Jogou Coloca no último slot E... Esse que é minha de sempre Esse que é minha de sempre Deixa eu ver uma level bem alta aqui, level 10 não Aqui level 10 não Não tem umas level alta aqui, né? Não tem umas level alta aqui, né? Tem nada Eu peguei aquela lá, eu peguei 140 Level 140? Level 140? Foi É level 10? Essa aqui, essa aqui Eita Eita Tem mais duas aqui Já dormou, já? Já Nossa, eu vim perto daquele cogumelo que congela, gente Matei só o level 10, né? Eu não sei como é que faz pra ficar descongelado ou rápido Esperar o tempo passar, né? Não, mas tem um esquema que você faz e o tempo fica mais rápido, não tem? Fica mais rápido Olha só que viagem, cara Fica alucinadinho Nossa, fica alucinadinho E fora que eu tô quase pra desmaiar Eu tô quase pra desmaiar Ele vai dando torpor Não, ele vai dando torpor, não sei Deixa eu abaixar aqui Ficar qualquer coisa se eu desmaiar O bagulho dá um torpor violento, não sei O bagulho dá um torpor violento, não sei Dá Ixi, peguei mais aqui, ó Ixi, peguei mais aqui, ó Não vem aqui Mais o que? Desmaei, ó Desmaei, ó Que viagem, o bagulho Que viagem, o bagulho É, mano, tô doido Espero que não venha aquele Rock Drake em cima da gente Ó, tá subindo meu torpor, não sei porquê Ah, eu tô perto dos cogumelos aqui, ó Não vai passar meu torpor nem a pau Ah, tá Vem devagar, aí senão você vai tomar torpor também Ó, você tá matando eu e o torpor tá lá em cima, cara Você tá matando eu e o torpor tá lá em cima, cara Você também pegou, né? Você também pegou, né? Ainda não Dura que eu não consigo arrastar sempre Você não consegue pegar o... Ah, conseguiu, beleza Caramba, velho, olha aí Caramba O life tá lá embaixo já, quase O life tá lá embaixo já, quase Bom, galera, é bom vocês tomarem cuidado com aqueles cogumelos lá, mano Aqueles cogumelos lá, mano Você viu o torpor meu onde é que foi? Viu o torpor meu onde é que foi? Essa vai ficar com uma melhora Caramba, mano Oi, isso, ó O meu life foi lá embaixo Foi assim na metade, quase Eu tô vendo aqui Eu tô abaixando já Ó, vou levantar, galera O bagulho foi louco O processo foi lento Qual que é o... Cadê o meu lobo? Tá lá, ó Tá lá, ó Calma aí Calma aí Calma aí Já que eu tô com cilha Ó, já tem nove bolhas de gás aqui Falta mais onze pra fazer a primeira Se quiser pegar lá Se quiser pegar lá Mas já leva já Vamos esperar a encheça aqui Ó, bora que dá pra ir lá do sol Fazer duas roupas Fazer duas roupas Vou tomar água Onde que ele tá aqui? Onde que ele tá aqui? Já fez aqui Tá com onze Já fez aqui Tá com onze Então é só um vinte pra fazer É, dá pra não esperar aqui Vou dar uma volta Depois a neve é aqui Vixi, agora eu tô com sede Onde tem água aí perto? Onde tem água aí perto? Eu acho que só lá perto de casa Aí embaixo não tem não? Aí embaixo não tem não Ah, lá perto daquela bolha lá Onde é que nós deixou lá do coletor Tem aqui, ó Tem aqui, ó Aqui embaixo, aqui, ó Tem aqui, ó Mas não sei se a radiação pega Não, aí não pega Aí não tem radiação Enquanto isso dá pra aproveitar o tempo aí Tem que tomar cuidado só com os cogumelos azul Só com os cogumelos azul Você viu ali na frente ali uns vermelhos ali? Vai começar a subir Ah, mas dá tempo, né? Bicho tá rápido Bicho tá rápido Eu achei que esses bagulho aí que dava torpor congelante não era cogumelo É o pior é que não tem água aqui não, hein Tem lá de cima, não sei, não viu? Pá água ali embaixo, olha Pá água ali embaixo, olha Olha quanto metal aqui, ó Não, tem metal pra caramba aí Tem metal pra caramba Fui pego aqui, por favor Aqui tem muito desses, como é que chama? Desses gremlinzinhos Pior que isso não é Olha, tem sapo ali, ó Que nós tá precisando Tem sapo ali, ó Que nós tá precisando Tem que pegar sapo Tem crocodilo lá embaixo também Crocodilo lá embaixo também Crocodilo não é que tá precisando, não Pior como é que não vai subir de volta Não tem como subir aí Onde você tá? Onde você tá? Tô aqui do lado, aqui Aqui mais assim Ah, vai ter muito sapo aqui Nossa, tô tomando choque, velho Tem guia aí Tem, eu não tô conseguindo ir ali, ó Ah, tá, vou aqui O neguinho vai tomar comigo agora Tá vendo os números subir aí? Tá vendo os números subir aí? Agora eu vi Caramba, mano Vou passar o lugar aí Mara Aqui tem muito guia Aqui tem muito guia Não, não é pra ir na água não, Diogo Não, não é pra ir na água não, Diogo Olha, água eu já tomei Já tomei bastante Eu já tomei bastante água e tomei no fiofó também Ó, tem um sapo de bom aqui Tô matando a zinguinha doidada aqui Mas agora eu quero ver pra nós subir, hein Ah, aqui ó, se você vir até a minha aqui Onde você tá? Eu vou subir Você já vai ver Tá lado esquerdo ou direito? Tá lado esquerdo ou direito? Ah, já vi, já vi Ah, já vi Bom galera, vocês tão vendo aí que a gente tá sofrendo um pouquinho, mano Tô sofrendo um pouquinho, mano Mas a gente já sabe onde é que tem sapo A gente já sabe onde é que tem sapo Tô aqui Tô aqui A trilobita, ó Ó, mata ele se você tiver espaço no seu inventário, ó Pera aí, não tem, eu vou dropar as coisas aqui Vou dropar as coisas aqui Não, aqui tem item, eu acho que tem item bom aqui Pera aí, deixa eu ver Deixa eu ver, pegar os itens aqui Não tem nada de bom, só carne Deixa eu ver Ah, tem uns veneno verde aqui, muito doido Ah, tem, ah, beleza, vou jogar o resto fora Cadê ele? Cadê ele? Tá aí, Alixão Mata ele já, coleta Pérola 32 32 Aqui, mais um Deve ter mais alguns aí Bom, galera, aqui, nessa localização aqui, eu não sabia Eu não sabia Eu vou mostrar pra vocês aqui a localização Aqui a localização Deixa eu ver aqui, cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Boa aqui, ó Boa aqui, ó Aqui é o pântano, né? A parte do pântano Nossa base fica ali pra cima, então quer dizer A gente vai ter que subir um nível, né, Rococo? Nível, né, Rococo? É, uns dois níveis, eu acho Deixa eu ver Ó, tem o sapo que nós tanto tá ansiando aqui, ó Tem sapo, a gente precisa de sapo Por quê? Pra fazer a pasta de cimento, galera O pesadinho tem de monte Não, então a gente já tem tudo os itens, vamos subir lá pra ver Vamos subir lá pra ver Aí a gente já pega o... Aí a gente já pega o... Ixi, e agora? É Ixi, e agora? É Agora é só ir reta aqui, eu acho Aqui, ó É, se nós perder, não dá nada É, se nós perder, não dá nada O problema é achar a parte de radiativa aí, né? É a parte de radiativa aí, né? Não, não, radiativa é mais pro fundo aí, né? Tem umas plantas aqui, eu acho que é aqui embaixo, aqui, ó Ela dá polímero orgânico, as plantas Mais planta da polímero? Ó, mais um bagulho, uma aveia de gás aqui, ó Uma aveia de gás aqui, ó Tem um monte aí Então, e agora? Pra onde vai? Eu acho que é por aqui, ó, Paulinha Será? Será? Ah, não, tem um lugar pra subir ali no fundo ali, ó Será? Será? Vai contra o metal? Você explicou aí pra galera que sim O metal agora não é da cor dourada É, agora é a cor azul, galera As pedras azuis são os metais Aqui, tá? Essas pedrinhas aqui, tá vendo? Achei o caminho Estou seguindo, vamos lá A unquila Coisa que nós não vemos Não, a unquila Ele vai ser bom pra ajudar a gente Achamos o caminho É, olha lá, a Reaper lá A Reaper não, o Drake Rock Drake A próxima vez que você gravar Já vai ser a captura do ovo dela É, porque a gente já vai atrás do ovo Porque a gente vai fazer a roupa, né? A gente vai fazer a roupa, né? E depois a gente já vai pegar e fazer Um esqueminha aí pra estar domando a criança Domando não, né? Pegando o ovo, né? Infelizmente ele não se doma As cabrinhas Deixa eu ver o level dessa cabrinha Deixa eu ver o level dessa cabrinha Tudo level 10? O que aconteceu com essa cabrinha? Tudo level 10? O que aconteceu com essa cabrinha? O que aconteceu com essa cabrinha? O que aconteceu com essa cabrinha? A gente vai ter uns bichos de mão agora Aonde que vai lá? É por aí, né? É aqui, ó Agora nós já conhecemos uma parte boa do mapa Que vai ser útil pra nós É, que a parte do pântano, né? para a gente conseguir pegar o sapo para fazer esquema e o bom que meganeura tem tudo quanto é lugar né é a menina lá em cima lá e vai pular aqui embaixo e vai atacar a gente aí a veio vixi não dei tempo a gente olha lá os cristal vermelho lá na frente lá naquela área lá na área submundo lá embaixo lá é ali tem a gema vermelha para fazer maioria das coisas que são feitas e a gente vai domar também galera fazer bolo para pegar também a chatina vai ser uma série bem longa mas espero que a gente consiga fazer a série bombar né mano tá com quantas precisam arrancou 20 20 então já tem 30 falta mais uma papapá fazer duas roupas e eu acho que é só uma parte é só uma parte é só uma parte eu acho que é uma parte só já fiz aqui ó já tem dá para fazer duas partes vão lá na base a gente já finaliza o vídeo já já finaliza o vídeo já com mostrando o que a gente conseguiu fazer isso é aqui né o que que falta para pegar mais lá é cristal a essa coisa pouca cristal verde cristal azul cristal normal o metal e couro e couro fibra bom então galera a gente mudou de lugar localização oi 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 sem essa roupa nós não consegue fazer nada aqui é a única roupa que a gente conseguiu diferente foi pintar as roupa de metal e colocar as a delta aqui e outra essa asa delta aqui vai ser de grande ajuda também né para nós nós planarmos aos ouro das bichas ela já cresceu as plantas já vou ver o que ela faz de cor diferente eu acho né deixa eu ver que o inventário meu está subindo pera aí não não cura não não cura sim tá curando mais rápido ou não deixa eu ver tá dando 61 60 e tal vamos ver deixa eu sair fora ali ah não ela não cura não cura você pegou a granada você pegou a granada peguei aqui aonde que você pegou pegou como é que você faz aí você entra onde é que você coloca fertilizante tá pera aí e vamo lá galera pera aí vixi não tô conseguindo entrar não vixi não tô conseguindo entrar não ah tá acessário inventário tá acessário inventário não não tem essa aí eu já peguei como funciona isso aí coloca aí coloca ela no cinto de utilidades aí manda a bala vamos ver aqui galera a ela tem uma mira lá ai que da hora cara nossa fiquei fiquei cegão aqui ó fica cego mesmo fica cego mesmo e quem quer ver a cara você tá aí nossa cega mesmo caramba velho e segue os bichos também aos bichos tá louquinha lá segue os bichos ó deixa eu ver aqui por exemplo se você tiver num rádio ó lá só que se virar de seguindo ser ou ele segue ele ele tipo assim ele cega o Hancock geral ó ele segue a base inteira cara a Ana vai guardar um monte deixa eu ver quanto tempo para decompor e não tem decomposição então a gente tem umas granada de luz aí galera galera vamos ver eu gostei disso em e ela serve acho que como semente também deixa eu ver não acho que não deixa eu fazer um esquema aqui vamos mandar de louco aqui para finalizar o vídeo não não serve como semente e também a também não cega os selvagens e não né não não cega bicho selvagem pelo menos o caranguejo não chegou e eu acho olha vermelha vermelha tá caindo vermelho para caramba aqui ó e a gente precisa não aqui ó eu já peguei e anda base mesmo caiu duas mas como é difícil coletar galera a gente tá coletando tudo que dá aqui mas vamos finalizar o vídeo mano eu tô gostando muito de tá jogando no aberration tá tô curtindo para caramba a gente vai pegar mais semente dessa planta aqui né para a gente tá sendo sendo beneficiado com as granadas cara com as granadas então espero que vocês tenham gostado do vídeo tamo junto é nós oi e eu vou mostrar aqui para você aqui ó não tô conseguindo subir e será que eu tô pesado pode ser e não está subindo aí agora eu tô conseguindo vou fazer o teste aqui peraí e se der certo nós já vamos ter qualquer mesmo é ataque aéreo e ver e a não joga eu achei que jogava granada no tombo a e não joga não mas ficou top mesmo então tamo junto aí galera espero que vocês tenham gostado ouvir não se esquece de deixar que lá que zinho maroto aquele favorito é nós valeu metal gamer com mais um vídeo para vocês e rancó que valeu aí falou